o pessoal querendo desejar um ótimo dia para todos vocês com a benção do senhor jesus e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma catação aqui de manga aproveitar que tem bastante mangas aqui no chão a graça já está ali ó vai tirar aquelas que dá para tirar com a como é o nome disso aí mesmo a graça que eu esqueci é o colhedor de frutas aí colocou um pau bem grande né para alcançar no alto e aproveitar e aproveitar e também não tem como a pessoa encontrar uma vara bem alta também né e aproveitar fazer uma colheita aqui ó que tem bastante manga boa acho que nem que caiu aqui aqui ó tem manguito bonzinho a maioria não tá bom não mas pessoal mas tem bastante viu no chão aí essas que não presta de uma certa maneira não vai estragar também sabe por quê porque nós catamos que tem vídeos anteriores aí né que vocês viram já que a gente faz uma catação e coloca para as galinhas olha o que tem aqui perto desse mangui tá eu sei é um bicho pau parece deixa eu vir mais para cá senão vai cair manga aqui na minha cabeça beija deus uma colheita só tem bastante no chão quero bastante porque tem lugar que também tá muito alto né graça aí não tem bem como a gente tirar né aí acaba caindo se estragando tá aqui pega o balde ó balde ali sei esse negócio aqui é bom demais pelo abençoado que deu a gente foi e no outro vídeo gente disse assim foi dizia que foi a pessoa me PSOA de quem foi assim a gente acabou no dizendo quem foi a graif de quem foi A pessoa que nos presenteou com essa benção a gente quer deixar um abração pra ele olha Fernando, Valkyria um abraço pra vocês olha quanto que tem de manga aqui, manguito olha vocês aqui pra se deliciar aqui com a gente um dia ele vai estar aqui com a gente, se Deus quiser tudo é o tempo de Deus Deus vai estar aqui, a gente viu o que eu estou falando aqui você vai estar dizendo ela vai estar dizendo aqui se Deus quiser deixa eu ver se tem como eu pegar alguma aqui madurinha do pé tem essa aqui, olha só a distância da mão olha pessoal é uma benção, é maravilhoso demais você poder colher assim, diretamente do pé essa daqui tá, madurinha acabou de cair uma ali as vezes elas caem chega até outra duas colher de pé olha a rua que anda e tá deitada é uma benção e aqui nesse galho, tem um anjo que já tá maduro aqui tá bem baixinho aqui tô à cansa, tô à cansa de tirar essa daí mesmo, tá madura olha aí é uma benção, eu não agradeço poder colher assim olha a gratidão tem bastante aqui e tinha mais, né que nos vídeos aí vocês viram nos vídeos anteriores aí vocês viram o quanto que tinha vai cair muito aí no céu, como é que tá pega o balde lá, graça pega o balde lá, graça deixa eu ir pegar o balde ali deixa lá, eu vou ligar no balde de balde lá mesmo olha pessoal a quantidade a gente já é tudo tirado do pé tudo tiradinho na hora e fora as que tem no chão que dá pra colher é boa durinha também que caiu de ontem pra hoje também tá muito alto tem lugar que tá muito alto olha essa daqui como tá bem grandona tinha bastante e esse pé de manga ele só não ficou maior porque ele ficava bem perto aqui do fio de alta tensão e teve que paudar ele um pouco pra não alcançar no fio senão ele tinha tinha mais galho ainda mas só essa parte só esse lado aqui dos galhos carregou bastante é uma benção de Deus mesmo tem tanta gente assim que mora longe né que gostaria de ter um manguitinho desse não tem vou chupar já vem aqui aí com o cestinho mais cheio e é uma delícia esse manguito quem veio aqui em casa que já chupou desse manguito sabe o quanto que ele é gostoso foi delícia maravilhoso demais eita isso aí caiu caiu mesmo aqui nos meus pés você tá aqui vê que você vai pás alcança aqui não essa fruteira aqui ó olha onde tem uma madura ali ó eita foi só bater ele ia cair isso daí boca nevosa botou o carro dele mesmo aqui debaixo mas era certinho ia dar certinho boca nevosa não dessa vez ele colocou na garagem não ele disse que botou aqui depois tirou e foi olha pra aí ele disse que botou aqui e aí tá caindo muito a manga o manguito ia amassar não era não aí depois tirou aí botou ali na garagem mas se deixasse aqui quando ele voltar tava cheio de barroca olha ali desse lado aqui como tem madura se fosse mais um pouquinho aí oxe caiu olha a rua quando ele tá deitada lá em cima da areia olha pra ali onde ele chega ele se deixa a rua hoje ele tá mais parado parou mais em casa eita caiu uma pega essa aí também tava uma dura ali atrás ali aqui atrás essa aí sim aí essas que tão estragadas vai ficar serviço pra Larissa né será que ele quer mostrar agora eita pessoal olha que dia abençoado aqui o som dos pássaros e tem aquele pezinho de manguita ali também e logo logo terá bastante manguita ali também no nome de Jesus já tá já chegou né acho pouquinho isso aqui isso aqui não tem tempo certo não né para colocar não né os pezinhos de jambos ó tem mesmo mas a gente é abençoado dessas adeus é porque pra mim assim tem que ter uma época né tem época só temos que agradecer ó Deus por todas as graças sempre tem aqui ó com a noite ó puxa essa folha aqui pegar ela assim puxa assim pra eu tirar uma foto olha pra cá faltou sair na foto também dei um close aí dei um close mais de uma olha esses dois que lindo ó e aqui logo aqui em cima tem o que? uns pequenininhos ó por ali por debaixo do galho tem um tem um bem pretinho assim vê esse aqui pretinho só pra ele tá madurinho mas tá não tá verde e tem um às vezes bem miudinho desse que já tá maduro né e aqui no chão pessoal aqui mesmo aqui no pé passou aqui é tudo pezinho de jambos mas isso aqui daqui que vem colocar um pé desse de plantar demora muito pessoal olha aqui olha o daqui como tá também pequenininho beijadeiro olha aí pessoal como tá olha e lá e lá passa ali olha aí hum em breve tá chegando na cimentinha dessa aí pra nosso amigo Márcio né tu vai fazer o que coloca pra secar a semente como é vai fazer pra mandar pra ele vou tirar a semente vou tirar a semente a semente tá guardada pra enviar pra ele ele vai estar plantando lá mandar um abração aí pra ele né Márcio F. Ribeiro do canal Márcio Ribeiro né Márcio F. Ribeiro Márcio F. Ribeiro Márcio F. Ribeiro também tem um canal que é Márcio F. Ribeiro né é um abraço pros dois pronto e logo logo vai chegar as sementes que foi prometida não é isso Márcio? Deus quiser é pessoal e a manga tem bastante colhemos manga ali tirada diretamente do pé a Márcio já tinha visto isso aqui já ó aí aproveitou pra filmar né Márcio pra gente mostrar também que já tem novamente graças a Deus jambo do roxo e você e aí tá chegando mais pessoal olha as caixinhas novinhas foi eu mostrei já olha tá feliz hein vou mostrar o carocinho olha meu amigo Márcio tá vindo esse caroço né esse caralho quando você estiver plantando veja qual é só gratidão a Deus olha pessoal pra poder colher né plantar é ótimo mas colher é melhor ainda não é Márcio? aqui que hora é agora é nove horas nove horas da manhã é mais ou menos umas nove horas foi um tipo pra nove horas você chega aqui agora ó tá aí comigo esse esse jambo agora aí comecei vamos com uma vindo uma vindo aqui né aí tomar ali uma uma caneca d'água tá aberto aqui e tem o manguito aí depois daqui a pouco o pessoal abertou assim aqui com o manguito e você pensa assim não eu conheço uma pessoa que se senta aí debaixo do pé com umas dez mangas é peraí que eu vou eu vou me lembrar quem é é ó pessoal aí a gente quer agradecer por mais um vídeo né pessoal não é isso Agraíção? mais um vídeo só gratidão tchau pessoal e até o próximo vídeo se Deus permitir até amanhã pessoal que Deus abençoe a todos vocês olha aí a Agraíção colher o jambo que deu pra família toda aqui ó foi Agraíção abraço pessoal fiquem todos com Deus e até amanhã se o Senhor Jesus permitir que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos